O Amazônia 1, primeiro satélite 100% brasileiro, será lançado da Índia neste domingo, a 1h54 da manhã, horário de Brasília. A partir de domingo, o Amazônia 1 vai ganhar o espaço. A 1h54 da manhã, pelo horário de Brasília, o primeiro satélite totalmente brasileiro será lançado de uma base na Índia. O equipamento tem 650 quilos e ficará a cerca de 700 quilômetros de altitude e vai monitorar todo o território do Brasil. Ele foi desenvolvido com recursos nossos, praticamente 300 bilhões de reais ao longo de vários anos e ele representa um marco importantíssimo, porque foi completamente concebido, a engenharia de sistemas dele é totalmente nacional e ele incorpora uma câmera ótica desenvolvida também no Brasil e de certa forma então nos dá uma autonomia praticamente plena em termos de observação da terra com essa resolução. O Amazônia 1 vai gerar dados, por exemplo, para o monitoramento da região costeira, reservatórios de água, florestas naturais e cultivadas e a base das informações estará disponível para a comunidade científica e órgãos governamentais. É um satélite que poderá ter múltiplas funções. O primeiro modelo de satélite genuinamente brasileiro de observação total da terra. Ele foi todo projetado, testado e operado em solo brasileiro. Com o Amazônia 1, será possível monitorar o desmatamento nacional, especialmente na região amazônica. Ele vai gerar, por rotina, imagens do planeta a cada cinco dias, podendo gerar, sob demanda, dados específicos de um ponto em dois dias. Como ainda não temos um lançador de satélites, o equipamento precisou ser transportado à Índia, em dezembro do ano passado. O satélite pesa pouco menos de 650 quilos, mas foram necessários 52 contêineres especiais para levar todos os módulos do Amazônia 1 com segurança, sem danificá-los. O lançamento do satélite vai colocar o Brasil na rota dos países que mais geram conhecimento e que estimulam toda a cadeia industrial de insumos para a produção de satélites.